Essa segurança sua vem hoje dos milhões que você ganhou, né? Foram 40 milhões, né? Você tá sabendo mais do meu contador? Como é que você falou, que logo assim que saiu do Big Brother? Que mentira! Aonde? Prove? Prove? Onde foi que eu falei? A Rainha Matos. Foi a rainha que falou. É, aí? Não. Não, é… Foi a rainha, sabe? Não, minha segurança, eu acho que vem da história que eu construí. Eu tenho muito orgulho, tá ligado? Mas e os 40 milhões? O que é que tem, mulher? Beleza, tem sua história, ok, já entendemos, já. Todo mundo sabe da sua história, que é sofrida. Todo mundo já entendeu, já, que você sofreu. Que a história da Juliette é muito sofrida. Sim, mulher, vai, diga, mulher! Ô, mulher! Ai, gente, deixa eu contar pra vocês que a Juliette, quando chegou aqui, ela falou, nossa, vi no seu programa, a gente tem que sofrer e ficar calada, né? Não, porque disseram assim pra mim, né? Disseram assim, Juliette, presta atenção. Quando chegar lá, você não fica muito afrontosa, não. O que o público não gosta. Aí eu fiquei pensando, a pessoa tem que aguentar calada, é? Ela esculhambar a pessoa, eu não vou nem esculhambar ela. Eu pensando, oxe, eu vou falar. E o público dela não gosta quando vão lá, esculhambar ela. Tem que entrar no jogo dela. É, o entrar no jogo é ouvir calada. É ouvir calada e achar bom. A gente acaba de apanhar e achar, e dar o outro lado, é? Sim, sim. Mas saiu essa notícia dos 40 milhões. Nossa, como se fosse super normal. Você que era super sofrida. Todo rico, todo rico. Não tinha dinheiro, sendo advogada e maquiadora. Não tinha dinheiro. E acha normal? Não. Em seis meses de ganhar 40 milhões? Não, acho normal. Mas o que eu preciso lhe dizer, querida, é o seguinte, querida. O dinheiro, ele traz uma segurança pra você. Saúde, educação, você sabe que não vai sofrer muito. Mas não traz segurança, tipo assim, você já viu? Todo rico é seguro de si? 40 milhões. É 40 milhões. Dá muita segurança financeira, segurança de você saber que vai ajudar uma pessoa ou outra, que não vai se ferrar mais do que já se ferrou na vida. Ok. Mas o comportamento vem de você, meu amigo. Porque tem gente que tem milhões e é inseguro, intelectualmente. E outra que faturamento é diferente de lucro. Muito. Né? Você faturou 40 milhões, quanto que a Anitta ganhou? O que é que tem? Ela não brinca. Ela não brinca, querida. Não, tem os custos também, né? Tem muito custo. Pra manter tudo, tem que gastar. Eu não sei em porcentagem, não. Mas ela ganhou justamente uma porcentagem. Ela na empresa dela. Muito boa. Mas quer que eu diga, investiu muito também, gastou também. Investiu em dinheiro. Na música, amor. Cada clipezinho é negócio de um milhão. Nossa, sério? É, dependendo do clipe, sai da frente é por aí, quase não namora é por aí. É dinheiro. Aí bota dez clipes pra tu ver, vai-se embora o dinheiro todo. Sim, sim. Ela meio que também cobrou aluguel na casa dela, que isso não ia ficar de graça, óbvio. Gastão do luz, água. Não, nisso aí ela é super de boa. Tô colocando tudo ali, foi abatendo, ela ganhou bem. Não. Não, senhora, cobrava isso não. Que exploração é essa? Pelo contrário, foi muito generosa. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais. Cinco anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho